E fala sobre esporte, porque neste clima olímpico, vamos falar da dupla de vôlei de praia aqui de Três Lagoas, gente que foi campeã dos Jogos Escolares da Juventude aqui em Mato Grosso do Sul. O repórter Isael Espíndola tem as informações. Pois é, Ana Cristina, essa dupla de Três Lagoas, o João, Gabriel e o Hendrik Augusto, ambos de 17 anos, foram bicampeões nos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul, Jogos Escolares da Juventude. E esse título garante que a dupla de Três Lagoas represente Mato Grosso do Sul na etapa nacional, que será disputado em João Pessoa, na Paraíba. Bom, sobre este assunto eu vou conversar com a técnica, a Ana Rita, porque ambos ainda estão em Campo Grande, disputando agora no vôlei de quadra. Mas é uma conquista muito importante para Três Lagoas. Ana, gostaria que você falasse como foi esse campeonato, já que essa edição foi a maior de todas aqui no Estado. Bom, para a gente, nós trabalhamos bastante para essa competição, até porque era o último ano dos meninos, com 17 anos, que a competição é de 15 a 17. Fomos campeões no ano passado, jogamos o brasileiro, colocamos o Mato Grosso do Sul na primeira divisão, então nós pegamos terceiro lugar. E agora eles têm a oportunidade, fechou com chave de ouro a fase estadual e poder representar o Mato Grosso do Sul na primeira divisão, agora no mês de novembro, lá em João Pessoa. Então é muito bacana isso, poder fechar bem o ciclo e abrir para a nova geração. Antes de falar dessa etapa nacional, vamos falar da etapa que foi disputada em Campo Grande. Jogos acirrados, novamente o confronto Três Lagoas e Campo Grande, e novamente deu Três Lagoas. Sim, inclusive essa dupla de Campo Grande é uma dupla que nos estaduais, do circuito estadual, a gente sempre leva a pau, mas valendo vaga para o brasileiro escolar, a gente ganha. O ano passado pegamos eles na semifinal e conseguimos virar o jogo no segundo set e foi para o tiebreak. Já agora nós pegamos na final, ainda estava assim, putz, na final, mas foi muito bom, todos os jogos dos meninos foram dois sets a zero, eles não perderam nenhum set, então a dupla estava bem casadinha para a competição, preparamos bem e deu bom. Agora nós temos um prazo de alguns meses para estar trabalhando para a fase nacional e vamos dar o nosso melhor. Quando é que acontece essa disputa nacional e como é que esses meninos vão chegar para essa etapa, já que é a última competição deles com 17 anos? Então, a competição vai ser ali para a segunda quinzena do mês de novembro, então nós estamos com algumas competições que antecedem essa fase nacional do escolar, inclusive dia 15 agora já estamos saindo para mais uma fase do estadual nosso de federação, então tem várias competições fora os treinamentos, e vamos usar essas competições para estar preparando eles ainda mais para esses confrontos diretos. Você comentou que ano passado eles ficaram em terceiro, e para este ano, qual é a expectativa? Bom, a expectativa, como é primeira divisão, é muito mais difícil, então estima-se que os melhores estados estejam nas cabeças, vamos ver quem de cada equipe, de cada estado que vai estar nessa primeira divisão, nós vamos para cima, sem arreglar. Se os meninos jogarem direitinho, ter parceria, usar a cabeça, dá para ir bem, e é o que a gente quer fazer, dar o nosso melhor, independente da situação que tiver, solucionar o problema e ir para cima, tem que dar o melhor. Se pode perder, deu o melhor, está valendo. Bom, nós falamos do João, Gabriel e do Henrique Augusto, mas as meninas também fizeram um bom trabalho, infelizmente conseguiram aí o segundo lugar. Então, foi muito bacana, né, porque Três Lagoas, então nós representamos muito bem no vôlei de praia, as meninas também chegaram sem perder nenhum sete na final, e ambas as finais foram contra Campo Grande, mas perdemos no Thai Break por 18 a 16, ou seja, foi pau a pau, quase que dá dobradinha de Três Lagoas. Então, foi a Kézia e a Ventania, a Clara Ventania. Então, é uma dupla que promete, por quê? Os meninos estavam encerrando com 17, as meninas no primeiro ano dessa competição de 15 a 17, ou seja, temos mais dois anos pela frente. Se na primeira aparição delas, elas já marcaram presença bem, até porque no masculino acho que teve 36, 38 duplas, no feminino acho que foi umas 33, ou seja, tinha bastante concorrente. Então, é sinal que daqui pra frente, eu acho que tem muita coisa ali, elas têm que trabalhar bastante, mas que vai dar trabalho. Tá certo, Ana Rita, muito obrigado pelas informações e parabéns. Bom, estamos em ano olímpico, todo mundo vivendo aí essa euforia das Olimpíadas, e a gente é bom ressaltar o trabalho de base que vem sendo feito aqui em Três Lagoas, com essa dupla que vai nos representar em novembro, lá em João Pessoa. Volto aos estúdios.